Achadinhos super úteis da Shopee, lins de todos na bio. Extensão elétrica retrátil com três tomadas para eletrodomésticos em geral possibilitando ligar simultaneamente seus equipamentos economizando espaço e organizando fios. Tapete absorvente antiderrapante. Pode ser utilizado no banheiro, cozinha ou entrada da sua casa. Possui diversos modelos. Lixeira automática com sensor de movimento. Um motor preciso e um sistema de engrenagem planetária produzem uma potência suave e estável. Você não ouvirá nada. Ventilador dobrável. Há um tipo de ventilador portátil que é projetado para ser fácil de transportar e usar em movimento. Ele possui vários recursos que tornam uma opção conveniente para uso em ambientes internos ou externos. Achadinhos super úteis da Shopee, lins de todos na bio. Extensão elétrica retrátil com três tomadas para eletrodomésticos em geral possibilitando ligar simultaneamente.